Finalmente chegou o dia que a gente vai começar a trabalhar na fundação SCP, meus queridos! Olha só que lugar incrível e gigantesco! Eu acho que aqui a gente vai se divertir pra caramba, vão aprender muito sobre SCP e a parada vai ser insana, mano, eu não vejo a hora de descobrir... Ah, eu odeio! Meu Deus, porque, mano, você vai gostar, você vai ver, você vai começar a ser um professor de SCP, você e o nozinho. Meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e a mais uma série com o Faraó. Apresento a vocês a nossa nova série Fundação SCP, meus queridos! Agora vem aí, entra aí e depois comenta o que vocês acharam, tá bom? Vamos juntos! Música 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 E aí, galera, beleza? Como aqui pra mais um vídeo? E hoje, galera, nós estamos aqui pra mais um vídeo incrível, maravilhoso pra vocês, aonde iniciou a nossa nova série Fundação SCP, meus queridos! Exatamente, vocês curtem muito, vocês adoram SCP, pediram pra caramba, eu preparei durante todo esse tempo, e agora começamos a nossa série SCP! John Jones e nozinho, se preparem que vocês vão passar muito fofoco, vão passar muito medo... Tá pronto, John Jones? Ô, você viu que esse bloco aqui dá velocidade? Não! Eu corro, né? Por que eu? Por que eu? Porque a galera gosta, Johnny! A galera adora a sua reação, você vai conseguir gritar? Ah, mano, a galera gosta, mas eu não gosto, porque... O que sobrou pra mim? Oi! Ele falou esse vídeo, eu deixei a avulsa! Deixa eu ver isso! Meus queridos, prestem atenção na parada! Olha, deixa eu ver! Não, dá licença! Ah! O que que é isso? Eu queria só ver, homem! Galera, essa aqui é nossa caixa de correios, meus queridos! Aqui o nosso chefe, todo dia, vai mandar coisas pra gente ir atrás! E eu já tô olhando aqui, não tô gostando! Vou falar pra vocês já, já o que a gente tá acontecendo! Esse chefe é um aperte, viu? Ah, já vem como coisa de primeira! Vamos lá, vamos pegando uma coisa de cada vez! Ele mandou telegrama SCP-1, não é bem o SCP-1, só que é o primeiro telegrama, tá ligado? Vamos ver o que ele falou pra gente, deixa eu ver! Lê aí, homem, vá! Olá, cientistas da Fundação SCP! Olá, homem! Vocês iniciam hoje o trabalho de pesquisadores SCP, onde terão que estudar, capturar e conter essas criaturas! Peço a vocês que tomem o máximo de cuidado possível! Próxima página! Afinal, estamos falando de seres que ultrapassam a barreira paranormal! Hoje, vocês irão receber o primeiro telegrama SCP, onde terão que capturar e conter os SCPs 096 e 131! Eu me demito! Boa sorte! 096? Começou muito bem! Meu Deus, eu gostei, eu gostei! Mas tá, ó! Aqui a gente tem as coisas do SCP-096, que eu vou deixar aqui separadinho! E a gente tem as coisas do SCP-131! Esse 131, galera, eu acho que eu tô ligado que o SCP que é esse! Sem contar que ele mandou os nossos cartões, né? Então, John Dionys, olha só! Você vai ter um cartão Master! É como se fosse um cartão Black, que dá muito dinheiro! Olha aí, mano! Dá pra gastar dinheiro com isso? Não, dá pra você entrar na sala do SCP! Ah, eu não quero essa merda, então! Pode pegar, pode pegar! Tá, vamos lá, meus queridos! Antes da gente ir atrás desses SCPs que a gente meio que ganhou aqui, pra gente ter que conter, pesquisar, ver o que ele tem de bom e tudo mais, a gente vai vir aqui! Olha só! Ah, não! O que ele tá fazendo aqui? Galera, Valdomiro, ele é um deus da nossa série! Olha, ele tá olhando pro noivo pra você mesmo, pessoal! Ele olha pra todo mundo ao mesmo tempo! Mas olha só, ele me pede maçã, meus queridos! Se eu der maçã pra ele, Valdomiro vai nos ajudar! Então ele trabalha a base de maçã, sacou, John Dionys? Nossa, que cocô, Valdomiro! Você tá pobre, hein? Antigamente, você cobrava minério, você tá terrível, meu filho! É porque agora ele tá fazendo trabalho voluntário, Johnny! Ele só quer coisa pra comer e pôr! Ele foi preso, foi? Tá louco? O que que é isso? É voluntário? Meu Deus, quem é Creuza? Creuza, mulher, você tá aqui! Você tá pela peste, pela mão de Deus! Oi, Johnny! Olha lá qual é a Creuza! Pera, 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 pera! Quem falou, oi, Johnny, foi ela? Foi ela, eu mostro ela com... Pera, 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 deixa eu conversar com ela, calma aí, deixa eu conversar com ela. Creuza, esse é seu nome? Oi, gatinho! Falou com você, não! O cara tá aqui, tá maluco, tá amarrado! Johnny, a voz dela parece muito com a sua, sabia? É porque ela é uma parente minha, co... É, bebê, ela é o que a sua! Ô, tia! Ela é prima! Que tia! Ô, Creuza, quantos anos você tem, minha querida? Ah, eu tenho 38, mas tenho cara de 12! Ah, não, você não tem cara de 12, não! Nossa, você fechou sua cara! Que cara de 130! Gente, a voz dela é idêntica do Johnny. Ela é recepcionista, gente, que da hora! Agora a gente é a recepcionista aqui pra nos ajudar. Sai de cima do computador, homens! Desculpa, pelo amor de Deus, que ignorância! Você também! Aí vai, não, besta! Ela é meio perversa, amor. Tá, Johnny, deixa a Creuza aí, deixa a Creuza aí, que ela tá estressada hoje. Tchau, Creuza, tchau! Tá estressada. Bom, meus queridos, esse aqui é o nosso laboratório SCP, tá ligado? Olha que coisa bonita, chique! E ó, vou mostrar pra vocês algumas coisas que a gente tem aqui, mano, a gente tem… Oi! O que que é isso? Já tá dando oi pra quem, Johnny? Não tem não, não tem nada. Não tem nem o SCP, a gente precisa colocar ainda. Mas ó, essas aqui serão as celas dos SCPs. Não cai lá embaixo, que não tem bloco pra vocês saírem, pelo menos eu não tenho. Eita, bichinho! Ó, o Valdomiro seguindo, me segue. É lógico, o Valdomiro agora, ele é Professor Valdomiro. Ele é francês. Mas que cocô, ele decaiu, viu? Ele já foi explorador, já foi o quê? É, escoteiro, é… Cientista do mal, que tinha coisa de robô, se morre… Menino, ele é cientista, o Valdomiro, para de falar assim, ele vai dar na tua cara. Vai brincar com o Valdomiro. O cientista é diferente. É tipo isso. Mas ó, aqui tem essas celas aqui que a gente pode colocar aqueles que, tipo, não teleporta, né? Não sai da cela, essas coisas todas. E andando pra cá, a gente vai ter outros lugares, né? Aqui é saída, aqui é saída. E aqui a gente tem umas alas de SCPs, meus queridos, olha só. Entra lá. Deixa eu ver. Vai lá, entra lá pra vocês verem. Prendemos dois SCPs, galera! Muito bom! E é isso, meus queridos, que a gente tem aqui, mano. Aqui a gente tem um elevador, mas essa área tá em construção ainda, voltemos, voltemos… Por que que você não gostou, meu querido? O Valdomiro parece que bebeu na hora de vir, ó, tá se batendo um tanto pro lado e pro outro aí, olha. Ah, o Valdomiro, ele é assim, gente. Fazer o quê? Não tem muito o que fazer com o Valdomiro, né, Johnny? O que você quer? O bichinho não tá fazendo mal pra ninguém. Ai, tira ele daqui, pô. Eu não gosto dele, você sabe disso. Aqui é saída também. Tem uma parte, galera, que o laboratório é gigantesco, mas tem uma parte específica que a gente meio que consegue descer, mano. E é pra parte subterrânea que vai ser a parte mais importante de tudo. Olha que parte é isso, hein, pô. Aqui, 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 oi, oi, oi pra quem, oi, oi pra quem. Vamos descendo, vamos descendo, e aqui, meus queridos, vai ser outra ala SCP. Aqui, galera, tem uns lugares que meio que tá destruído, tá ligado? É como se tivesse SCP fugido daqui, mas, ó, tem umas partes com gramado, quando tem algum SCP diferenciado. Pode descer? Entra lá, Johnny, vai, na sua jaula. Aí é pra ficar SCP, não, gente, tá ligado? Ó, tem várias alas aqui, olha que massa, galera. Ai, que eu tô achando muito chique isso aqui, olha o chão. É, é um baita de um laboratório, meus queridos, vocês estão pensando o quê? E já reparou esse vidro aqui, gente, ó, esse vidro daqui a gente não consegue ver nada. Mas quem tá aqui consegue ver tudo. É magia, é coisa de magia, não sabia o que a gente tava achando. É sobrenatural. Ó, essa aqui era uma ala de algum SCP que escapou, viu? Entra aí, homem, pra gente ver o negócio. É, literalmente, vai nossa, vem. Olha lá com o SCP. Escapou o SCP. Vamos lá, outra ala gigantesca aqui, ó. Essa aqui é a mais hora que a gente vai conseguir observar os SCPs, gente. Olha que massa, olha que incrível. Ai, eu tô gostando. Vai dar trabalho aqui, hein, pelo amor de Deus. Vai, vai, vai. Por isso que a gente já tem que correr atrás aí de uma picareta, pra gente conseguir quebrar, porque tem SCP que não vai passar por essa parte aqui não, meus queridos. Eu sinto muito. Ah, mano, a gente vai ter que trabalhar, por isso que era só pegar os bichos e tacar aqui. Ah, é, vai nessa. Cadê as armas? Cadê as armas, Lazy? É, cadê as armas? Vamos, meu filho, providenciar as armas. Porque eu não quero ficar sem proteção nesse mundo. Vamos ter que mandar um telegrama pro chefe, porque é o chefe que manda as coisas pra gente. A gente não pode simplesmente chegar e falar, a gente quer isso, a gente quer isso, entendeu? O Valdeu Miro passou na frente do Johnny e deixou ele preso lá embaixo. Ah, eu tô subindo aqui sozinho agora. Vamos lá, então, meus queridos. Ai, não me deixa aqui sozinho, não, gente. É terrível, velho. Menino, não tem nada, não tem nem SCP. Não é pra ir não, homem, você tá indo pra onde, velho? Eu tô dando a volta aqui pra gente sair. Mas tá, tchau, Creuza. Tchau! Aff, pariu, que coisa é essa. Mas vamos lá, meus queridos, o que acontece, mano? O nosso trabalho é a gente pegar e estudar esses SCPs, né? A gente ver as informações dele e prender essas criaturas. O problema é que, tipo assim, aqui a gente já tem as paradas do SCP 1096, tá ligado? E esse daqui não dá pra prender, gente. A gente ia precisar de muitos itens. Eu fiz um rascunho aqui com o da minha mão. Sobre ele? É do 096, eu já estudei sobre ele. Mas peraí, eu acho que eu tenho algumas coisinhas aqui. Talvez esse rascunho seu pode complementar a nossa pesquisa, tá ligado? Então vamos lá, meus queridos. A gente tem o totem dele aqui. Esse aqui é como se fosse a carinha dele, tá ligado? Aqui a gente tem o lugar onde a gente pode spawnar, o lugar onde ele está preso. A gente vai ter que tirar ele de lá e guardar. E aqui a gente tem as informações sobre este SCP. Vamos lá que eu vou ler pra vocês, vamos lá. SCP 096, ele é da classe Euclides, meus queridos. Então, meu Deus do céu. Euclides é tipo um nome de gente, né? É estranho, né, Johnny? É nome de brasileiro, né? Vamos lá, vamos lá. SCP 096 é uma criatura humanoide medindo aproximadamente 2 metros e 38. Ele é muito alto, Johnny, meu... Meu Deus, eu... A minha medida é 1,70. Ele é do tamanho do Valdomiro, olha, o Valdomiro. Não, ele é muito maior que o Valdomiro. O Valdomiro tem 2 metros só, ele é 2,38 metros. O SCP 096 é normalmente extremamente dócil. Quando alguém vê o rosto do SCP 096, seja diretamente por meio de gravação de vídeo ou até mesmo por uma fotografia, O SCP 096 irá entrar numa fase de sofrimento emocional considerável e começará a correr atrás da pessoa que viu seu rosto. É por isso, gente, que quando a gente olha pra ele, ele fica louco. É porque ele tá triste. Será que ele tem uma autoestima baixa? Ah, pode ser. Pode ser que ele tenha uma timidez dentro dele, tá ligado? Que tipo, faz com que ele fique muito triste, sim. Só pra complementar isso aí, ó. Lembrando, se a gente vai capturar ele, a gente tem que manter ele em uma cela como se fosse um cubo de aço, entendeu? Na verdade, tem que ser um cubo de aço hermeticamente fechado, de 5 por 5 por 5. Meu pai amado! O que que é isso? Eu não vou conseguir fazer isso, não. Então, é isso que vai acontecer. A gente vai ter que prender ele lá na parte de baixo. Eu acho que dá pra prender ele num lugar onde ninguém possa ter contato com o olho dele pra ver o rosto dele. Porque, gente, não pode ver o rosto dele que vai ser um problema. Além disso, meus queridos, a gente também tem aqui as paradas do SCP-131. Vamos lá ler o que que tá falando sobre o SCP-131. SCP-131, ele é da classe Safe, ele é bonzinho. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos lá, ó. São um par de criaturas em forma de gota de aproximadamente 30 centímetros. Nossa, de 2 metros e 38 pra 30 centímetros. Os indivíduos podem se mover surpreendentemente rápido, cobrindo mais de 60 metros em questão de segundos. Putz, grilha muito rápido! Que que é isso? Ó, vamos lá que tem mais coisa aqui, ó. Os indivíduos parecem possuir inteligência de gatos domésticos comuns e são insaciavelmente curiosos. Gostei deles! Eu quero um desse pra mim. Gostei, eu quero um também. Ó, rapidinho, voltando aqui pro SCP-096. Meu filho, você sabia que ele não tem nenhum pelo ou cabelo no corpo dele? Ele é tipo... Eu já imaginava, ele tem uma pele toda esbranquiçada, mó estranha, né? Vamos fazer o seguinte, meus queridos. Nessa série eu quero passar pra vocês mais informações sobre esses bichos, né? E eu vou estar mostrando uma imagem de como esse SCP seria na vida real. Dá uma olhada de como é a cara dessa criatura. SCP-096, que eu tô falando aí no caso, tá? Dá uma olhadinha, meus queridos. Ele é aterrorizante de onde vamos. Sabe a boca dele? A mandíbula dele é capaz de abrir quatro vezes mais do que é de um humano normal. Meu Deus! A gente abre o bocão e o negócio fica gigantesco. Imagina quatro vezes mais... O dele é mais quatro vezes mais. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá, meus queridos. A gente vai ter aqui um espaço onde a gente vai poder invocar esses bichos, tá ligado? Porque isso aqui é basicamente o invoker. Eu vou falar assim, invoker. Vou chamar de invoker. Ai, já vai ser assim, é? Aham. E a gente vai ter que capturar eles. O problema é o seguinte, como é que a gente vai capturar o 096 sem nada, né? Então, o que que vai acontecer? Vamos fazer o máximo para não olhar para o olho dele, tá? Mas como é que a gente vai arrastar ele, homem? A gente vai ter que pedir para o chefe alguns equipamentos que ele ainda não mandou. Ele falou que a gente pode pedir coisas para ele. Então, a gente pede para ele, de repente, uma grab gigante. Sabe o que eu não entendo essa parte? Oh, não fala assim dele. Ele já deu uma... Vou falar assim, porque agora eu tenho que dar. Ele já deu uma peste do trabalho para a gente, para pegar essa baixa do 096. Mas nem para enviar uma peste de uma arminha para a gente pegar o bicho, né? Uma corda se quer, gente. Menino, para de reclamar dos dois. Que absurdo. Trabalho maravilhoso desse, gente. Empresa falida, gente. Vamos lá, vamos lá. É falida nada. Eles ganham muito dinheiro, viu? Só a gente que não ganha muito. Vamos lá, meus queridos. Esses aqui são os SCP-131. Vou colocar aqui em 3, 2, 1 e... Plim! Olha só! Olha, que bonitinha! Ó, a sala é, aparentemente, bem pequenininha. Não, é grandinha. Meu Deus! Que misericórdia! Meu Deus, seu Jones! Vamos lá, meus queridos. Eu vou... Abre aí, vai. Passar ali o cartão. Tchim! Oi! Olha que cor, verdinho, ó. Olha, significa que ele é safe. Tem um lugar aqui que parece que eles vêm para brincar. Deixa eu ver, ó. SCP-131. Playpen. Nossa, é o lugar que eles vêm brincar. Vamos ver o que tem aqui. Não tem nada. Não tem nada também. Olha que bonitinho! Oh, bonitinho! Fiquem aí. Não entrem. O que é isso, Co? Não entrem. Vai que ele me ataca, né? Deixa eu ver. Vai, abre aí. Oi! Vou entrar aqui, vou ficar com ele aqui. Pera aí, fique aí, fique aí. Gente, não era para ter dois? Só tem um. Ai, o outro fugiu, não, Co. Oxe, o vadomiro está aqui embaixo que parece... Ali em cima, Co! Galera! Ali, Co! Nossa! Entra aqui, gente! Entra aqui, pode entrar. Olha, eles conseguem subir parede! Vem, gente. Pode vir, pode vir. Cadê? Olha, o laranjinha! Ele virou meu amigo, gente. Olha isso. Eu quero um, Co. Aí, ele desceu, gente. Eu quero um também. Mas como é que vai ter um? Não dá. Vocês vão ter que resolver quem vai ficar com o que aí, meus queridos. Vai, Johnny. Já queimou. O negócio está feio aí, tá? Eu vou sair andando, eu acho que ele vai me seguir, porque ele já pegou um carinho por mim. Gente, o que dizem, galera, é que esse SCP, ele é como se fosse... Cadê ele, uai? Tá aqui! Os dois vêm comigo! Os dois vêm comigo! Gostei! Ah! Gostei! Ah, não gostei, não. Oh, galera! Bem que fala nas informações dele que eles são tipo gatos domésticos, aí eles andam com a gente. Muito massa! O meu problema, galera, é que eu precisava fazer eles ficarem parados. Eu peguei a mão! Eu peguei! Eu peguei! Johnny, aperta Shift e clica. Peraí. Ah! Ah! Que bonitinho! Vamos pegar o 0,96 também, moço! Ah, vai nessa que dá pra pegar ele! Johnny, vamos levar eles, vamos guardar eles lá dentro da nossa... Ai, que bonitinho! Eu gostei! Que felicidade! Eu consegui pegar o bichinho, gente! Eu peguei o bicho da mão! Rapidinho, deixa eu fazer o teste, Cole. Peraí, Cole. Peraí, Cole. Peraí. Peguei o bicho! Nossa! Vai, pega ele aí, Johnny. Pega que ele tá indo embora, Johnny. Tá chovendo. Vamos lá, vamos lá. Vamos tirar eles da chuva. Apesar de que eles parecem robôs, meus queridos, só que eles são robôs biológicos, entendeu? Ah, eles são robôs como? Eles são tipo robôzinhos, mas eles são meio que robôs biológicos, tá ligado? Então, tipo, eles podem se molhar sim, não se preocupem, tá? Mano, eu não quero prender eles, tá ligado? Só que eu tô achando que a rede vai precisar dar uma prendida neles, pra justamente a gente não correr. Eu acho que ele vai acabar fugindo. Ele segue. Mas olha aqui. Oi, Glória! Glória não, Creuza. Que Glória, menino! Me respeita, Creuza. Creuza, Creuza. O que é que é isso aí? Tá, vamos soltar eles aqui. Nessa conta. Deixa eles aí, Johnny. Ai, meu Deus, como é que a gente vai pegar esse SCP-096? Vamos andando pra ver. Tá te seguindo. Não adianta, gente. Eles vão ter que vir com a gente. Eu espero... Ah, peraí, Cole. Já sei. Vem cá. No ar. Ixi, o nó saiu. Vai lá, Cole. É a sua missão. Eu vou ficar com ele. Ah, tem como deixar eles parados, Johnny. Tem como você clicar neles pra eles ficarem parados, ó. Não é não. Isso aí agora você domestica o ele. Eu domestico o meu agora. Ó. Ficou parado. Ficou parado mesmo. Ó, os dois tá parado. Deixa eles aí, deixa eles aí. Cuida deles aí, Creuza. Vai. Tá. Cadê nós, hein? Cadê nós? Nossa, caiu o bichinho. Foi cair o bichinho, gente. Então vamos lá, ó. Agora a gente tem o SCP-096. Olha, como bem que a gente podia deixar pro próximo episódio. Não. A galera quer ver? Eu já tenho certeza. Galera, quem quer ver o SCP-096, digita um aí nos comentários só pra ficar sabendo. Digita zero, gente. Não, gente. Será que a gente consegue pegar o SCP-096 no colo? Vamos tentar. Não dá não, menina. Vai matar você? Eu vou tentar. Eu vou tentar. Vai, então. Johnny, prepara a picareta aí, meu querido, que a gente vai ter que... Eu não tenho, homem. Então... Meu Deus, você vai ter que dar um jeito de arrumar o... Eu vou ter que pegar. Vou ter que pegar. Então tá, ó. Espera aí, eu quero abrir meu teste tá isso aí, pra ver se a gente consegue. Ah, mas vai precisar quebrar o negócio. Muito bem, muito bem. Relaxa, relaxa. Tá, então vai, tranquilo. Eu vou abrir aqui só um negócio aqui dele. Um, dois, três. Meu Deus, eu vou me afastar mais um pouquinho. Um, dois, três e... Plim! Ah, não tem espaço. Não tem espaço aí, homem. Deixa eu ver. Vou tirar aqui, então. Deixa eu ver. Vou tirar toda essa grana daqui. E aí, a gente faz um, dois, três e... Plim! Ai, meu Deus. Valdomiro ficou preso. Deixa eu puxar aqui pra ver se o Valdomiro vem. Ai, tadinho do bichinho. É, o bichinho ficou preso, gente. Olha só. Aqui está a entrada para esse vizinho da bebida. Johnny, eu vou inspirar você. Não vou sozinho, não. Eu também quero. Já fiz aqui a peste da... Já fez a picareta, ó. Stone, não sei o que das contas. Tá desbloqueando várias coisas aí. Só que, Johnny, o que acontece? O nosso chefe falou assim que a gente não precisa ficar mineirando igual louco, né? Pra gente não precisar ficar fazendo muita coisa, só a gente pediu o que a gente precisa. Ah, eu vou pedir, sabe o quê? Diamante pra ele. Eu vou pedir... Pra que diamante? Porque dá pra fazer... Eita, poxa. Dá pra fazer armadura. Olha, Johnny, um presente pra você. Pegou. Muito obrigado. Uma filha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Três. Johnny, pelo amor de Deus, menino. Você tá louco? Vai chegando falando oi pra ele. Ele não quer oi, não. Eu gritei sem querer. Me desculpa. Vamos lá, meus queridos. Com esperança. Não vai dar certo. Gente, eu tô com medo. Não vai dar certo. Cor, volta. Eu já desisti do plano. Não, menino. Você falou que vai pegar ali no colo. Agora vai ter que pegar. Ai. Minha Nossa Senhora do Bom Parque. Olha isso. Minha Senhora de Guadalupe. Guadalupe. Olha o que eu peguei. Scrap no seu pedaço. Não sei o que que é isso. Bateria. Bateria. Isso daqui também. Não vai adiantar nada, homem. Olha, Johnny. A gente pegou um cartão amarelo aqui. Deixa eu ver. A gente tinha uns negócios aqui, Johnny. Me ouve, homem. Me ouve, homem. Olha, dá pra iluminar você. O que que foi? Não vai adiantar. Porque a gente não tem essa jaula aí pra colocar lá. Calma, meu querido. Não, não vou. Não vou culpar. Oi. Ai, gente. O que que é isso? É uma pena de galinha, né? Gente, tem aqui um tal de SCP-Cristaline. SCP-553. Tem aqui pra gente. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui na minha mão. Eu vou guardar, vou guardar. Vou perguntar pro chefe aí. A gente pode ver. Tá, Johnny. Não, não. Ai, que susto, misericórdia. Menino, ele tá preso aí dentro. Gente, lembra que o Johnny tinha falado uma parada que ele tinha que ficar num bloco 5x5? Sei lá, um negócio louco assim? 5x5x5. Eu acho que é isso, meus queridos. Então, o Johnny vai abrir uma brechinha ali, aqui atrás, ó. Pra ninguém olhar pra ele. Vai com ele. Ó, Johnny. Não é pra olhar pra ele, tá? A gente não tem ainda o que... Só não... Coloca um mauzinho na cara dele. Pode colocar de lado. Ai, Uli. Coloca de lado. Não olha pro... Aquele negócio de lado. Ele tá sentado. Galera, olha aqui. Olha aqui, meus queridos. Eu vou olhar pelo outro lado que ele tá de costas. Pera aí. Gente, olha isso. Olha ali no cantinho da tela. Eu não tô olhando diretamente pro rosto dele, mas olha só ele ali, galera. Se ele perceber que a gente tá olhando pro olho dele... Não, Johnny. Não olha, não olha. Não vai dar pra pegar. Vamos fazer o seguinte. Vamos guardar pro próximo episódio? Eu acho mais viável. Aaaaaah! Não, não, não. Não, 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 não. Ele escapou, Johnny. Não, 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 não. Ele tá do seu lado. Ai, meu Deus, Johnny. Filho da mãe. Johnny, o que foi que você fez? Ai, meu coração. Johnny, eu não sabia que ele tá do meu lado. Velho, eu tô falando e se olhar pra caramba ele é um problema. Ai, meu coração. Eu tô passando. Eu tô passando. Tá, vamos, vamos. Eu tô passando um álcool. Vai, deixa eu ver. Vamos tentar pegar ele? Ai, meu Deus, que sorte. Ele voltou, Johnny. Ele voltou aqui. Ele tá lá dentro. Tampa, sai, sai. Vai, tampa. Ai, gente, pelo amor de Deus. Ai, que sufoco da pet, homem. Vamos lá, meus queridos. Hoje não é o dia da gente olhar pro olho dele, tá? Porque a gente não tem coisa pra poder prender ele, né? Já os SCPs bonitinhos lá, a gente conseguiu levar eles lá pra nossa base. E agora eles vão ficar com a gente, tá? Mas, meus queridos, é isso, mano. Esse aqui foi o nosso primeiro leve pra você. Primeiro episódio de SCP. Fundação SCP, que vai ser a nossa nova série. Quem tá curtindo, quem tá gostando, mano, já vamos explodir no like, tá? Que vai ser muito importante. Colfarol tá adorando gravar isso aqui pra vocês, mano. Tá sendo divertido, engraçado e muito informativo. Que eu tô aprendendo muito sobre SCPs aqui com vocês, fechou? Então comenta aí hoje qual SCP que vocês mais gostaram. Se foi o 096 ou se foi o SCP-131, tá bom? Que o Colfarol vai querer ficar sabendo aí do negócio. Que é muito, muito, muitíssimo importante, fechou? Mas este vídeo vai ficando por aqui. E eu espero de verdade que todos vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E ativa o sininho que é muito importante, tá, meus queridos? Amanhã vai sair mais um episódio. Então comenta aí qual SCP que vocês estão sedentos pra ver. Porque quem sabe o chefe manda pra gente, fechou? Vá pra tumba, faraó do SCP, voltará pra tumba. Valeu, falou e eu fui! E aí 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 E aí